Bora, pai Pera aí, pera aí, ainda não Pera aí Vai Vem aqui com o meu Vai Não, mas se um dia... A gente vai abaixar essa ponta aí primeiro Você vai apoiar essa daí e a gente vai abaixar essa ponta primeiro Toma, me faz isso aí se o corpo tá quebrado aí, tira ele dele Vai Vem mais gente aqui pra segurar na borda aqui da frente Aqui ó, pra deixar a corrida Não, em cima mesmo, pode ficar dele que você tá aí Em cima mesmo? É Só pra ela não correr Só pra ela não correr, hein? É Vai agora E sobe lá com o Felipe, lá atrás, lá, pra dar força lá Faz dez minutos, vai Bora, dá pra ir Vai lá na ponta lá Não, acho melhor ele levar só Aí a gente fica parado aqui ó Esse lado fica parado, esse é o outro lado ó Vai Já Já vem Vai 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 Pera aí Pera aí Pera aí Vê se consegue abaixar aí Aê 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 Já saiu de lá já Agora 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 o seis que estão na ponta Vai segurar no banco lá No banco Ó, o seis que estão na ponta vai baixar a frente dela aqui Pera aí ó, que tá correndo ó, que tá correndo Vai, tem que descer aqui alguém Vai Vai Abaixa, abaixa ela Abaixa ela, abaixa ela agora Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Baixou Tu tá aqui Vai pra lá agora Vem pra frente Vem pra frente Saia daqui ó . Vem pra frente age. Pera aí Espera aí Pera aí Ai Aê Agora corre aqui de trás Não vai abaixar ainda Vem se ela saiu nas minhas costas Não vai abaixar Vai pegar aqui Vai um pouquinho Ela tá pegando lá na frente Pode levantar aquela parte Pode levantar aqui Vai, Fih, vem Vai Vai, Fih, vem Vai Você segurou isso? Seu amor, vem se os caras saírem aqui Só na corda aqui, se boa Não, pera aí, deixa ele já abaixando A gente levanta o quadro aqui, ó Vai, isso Vai na mão aqui Vai, Fih, vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Traga lá, Fih Traga lá, Fih Traga lá, Fih Aí, bota um pouquinho Vai pegar aqui, Fih Vai pegar aqui, Fih Vai pegar aqui, Fih Vai pegar aqui, Fih Vai pegar no Fih Só vai lá embaixo, aí, alguma coisa Vai Vai, vai Aí, ó Vem se, ó Vem, tu, acerteu Peraí, ó Não é que o buraco que caiu não, aceitou? Aceitou? É, né? É, né? O buraco, viu, aceitou, sim É, mãe É O buraco, erece que É, aí, o buraco que caiu ... Obrigado.